Tem tudo, tem facilidade, pra comprar barato, são mais paraíba. Lavadora 10 quilos, semi-automática, 10 de 52,90, sem juros. Lavadora 9 quilos, automática, 10 de 179,90, sem juros. Retrigerador 334 litros, 10 de 269,90, sem juros. Corre pra loja, ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito, mas entrega grátis. Corre pra loja, ofertas em até 10,90, sem juros.